Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Tão chorada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça Não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Como a novidade Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel, fostes no povo E sobre o muito te colocarei Estou me levantando E sobre isso Exato Sim